Olá Que já brilhou Demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixaram um adeus Um adeus Amei você Sinto que sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel E eu Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar De mim A vida continuar E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio 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 Amém